A TV Menorá apresenta Deus fala com você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 16 de fevereiro e vamos aqui para a nossa devoção ao nosso Deus através do devocional Mesa dos Pães, volume 2 da editora Vento Sul Hoje, o título do texto é Quanto mais você precisar Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19 está escrito E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades Certa vez, o Senhor revelou-se como água viva para uma mulher samaritana pois ela tinha sede precisando recebê-lo como água Será que nos colocamos diante de Deus como dependentes? O sistema do mundo prega uma autossuficiência que camufla nossas carências levando-nos a crermos que não as temos Pensamos que não precisamos de Deus Porém, apenas quando nos sentimos fracos e impotentes liberamos Deus para agir em nós O Senhor revela-se segundo a necessidade Quanto mais você precisar dEle mais Ele revelar-se-á em sua vida Deus abençoe você e até amanhã Deus fala com você Deus abençoe 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 você